CAPÍTULO XX Depois disso, os Moabitas e os Amonitas, com alguns dos Meunitas, entraram em guerra contra Josafá. Então informaram a Josafá, Um exército enorme vem contra ti, de Edom, do outro lado do Mar Morto. Já está em Azazontamar, isto é, em Gedi. Alarmado, Josafá decidiu consultar o Senhor e proclamou um jejum em todo o reino de Judá. Reuniu-se, pois, o povo, vindo de todas as cidades de Judá, para buscar a ajuda do Senhor. Josafá levantou-se na Assembleia de Judá e de Jerusalém, no Templo do Senhor, na frente do Pátio Novo, e orou. Senhor, Deus dos nossos antepassados, não és tu o Deus que estás nos céus? Tu dominas sobre todos os reinos do mundo. Força e poder estão em tuas mãos, e ninguém pode opor-se a ti. Não és tu o nosso Deus, que expulsaste os habitantes desta terra perante Israel, o teu povo, e adeste para sempre aos descendentes do teu amigo Abraão? Eles a têm habitado, e nela construíram um santuário, em honra ao teu nome, dizendo, Se alguma desgraça nos atingir, seja o castigo da espada, seja a peste, seja a fome, nós nos colocaremos em tua presença diante deste templo, pois ele leva o teu nome, e clamaremos a ti em nossa angústia, e tu nos ouvirás e nos salvarás. Mas agora, aí estão Amonitas, Moabitas, e habitantes dos montes de Seir, cujos territórios não permitiste que Israel invadisse quando vinha do Egito. Por isso, os israelitas se desviaram deles, e não os destruíram. Vê agora como estão nos retribuindo ao virem expulsar-nos da terra que nos deste por herança. Ó nosso Deus, não irás tu julgá-los, pois não temos força para enfrentar esse exército imenso que vem nos atacar. Não sabemos o que fazer, mas os nossos olhos se voltam para ti. Todos os homens de Judá, com suas mulheres e seus filhos, até os de colo, estavam ali, em pé, diante do Senhor. Então, o Espírito do Senhor veio sobre Jaaziel, filho de Zacarias, neto de Benaia, bisneto de Jeiel, e trineto de Matanias, Levita, e descendente de Azaf, no meio da assembleia. Ele disse, Escutem todos os que vivem em Judá e em Jerusalém, e o rei Josafá. Assim lhes diz o Senhor, Não tenham medo, nem fiquem desanimados, por causa desse exército enorme, pois a batalha não é de vocês, mas de Deus. Amanhã desçam contra eles, eis que virão pela subida de Ziz, e vocês os encontrarão no fim do vale, em frente do deserto de Jeruel. Vocês não precisarão lutar nessa batalha. Tomem suas posições, permaneçam firmes, e vejam o livramento que o Senhor lhes dará, ó Judá, ó Jerusalém. Não tenham medo, nem desanimem. Saiam para enfrentá-los amanhã, e o Senhor estará com vocês. Josafá prostrou-se rosto em terra, e todo o povo de Judá e de Jerusalém prostrou-se em adoração perante o Senhor. Então os levitas descendentes dos coatitas e dos coreítas levantaram-se e louvaram o Senhor, o Deus de Israel, em alta voz. De madrugada partiram para o deserto de Tecoa. Quando estavam saindo, Josafá lhes disse, Escutem-me, Judá e povo de Jerusalém. Tenham fé no Senhor, o seu Deus, e vocês serão sustentados. Tenham fé nos profetas do Senhor, e terão a vitória. Depois de consultar o povo, Josafá nomeou alguns homens para cantarem ao Senhor e o louvarem pelo esplendor de sua santidade, indo à frente do exército, cantando. Dêem graças ao Senhor, pois o seu amor dura para sempre. Quando começaram a cantar e a entoar louvores, o Senhor preparou emboscadas contra os homens de Amon, de Moabe e dos montes de Seir, que estavam invadindo Judá, e eles foram derrotados. Os Amonitas e os Moabitas atacaram os dos montes de Seir para destruí-los e aniquilá-los. Depois de massacrarem os homens de Seir, destruíram-se uns aos outros. Quando os homens de Judá foram para o lugar de onde se avista o deserto e olharam para o imenso exército, viram somente cadáveres no chão. Ninguém havia escapado. Então Josafá e os seus soldados foram saquear os cadáveres e encontraram entre eles grande quantidade de equipamentos e roupas e também objetos de valor. Passaram três dias saqueando, mas havia mais do que eram capazes de levar. No quarto dia, eles se reuniram no Vale de Bênção, onde louvaram o Senhor. Por isso, até hoje, esse lugar é chamado Vale de Bênção. Depois, sob a liderança de Josafá, todos os homens de Judá e de Jerusalém voltaram alegres para Jerusalém, pois o Senhor os encheira de alegria, dando-lhes vitórias sobre os seus inimigos. Entraram em Jerusalém e foram ao templo do Senhor ao som de liras, arpas e cornetas. O temor de Deus veio sobre todas as nações quando souberam como o Senhor havia lutado contra os inimigos de Israel. E o reino de Josafá manteve-se em paz, pois o seu Deus lhe concedeu paz em todas as suas fronteiras. Assim, Josafá reinou sobre Judá. Ele tinha trinta e cinco anos de idade quando se tornou rei e reinou vinte e cinco anos em Jerusalém. O nome da sua mãe era Azuba, filha de Sili. Ele andou nos caminhos de Asa, seu pai, e não se desviou deles. Fez o que o Senhor aprova. Contudo, não acabou com os altares idólatras, e o povo ainda não havia firmado o coração no Deus dos seus antepassados. Os demais acontecimentos do reinado de Josafá, do início ao fim, estão escritos nos relatos de Jeú, filho de Anani, e foram incluídos nos registros históricos dos reis de Israel. Posteriormente, Josafá, rei de Judá, fez um tratado com Acasias, rei de Israel, que tinha vida ímpia. Era um tratado para a construção de navios mercantes. Depois de serem construídos os navios em Ezion Jeber, Eliezer, filho de Dodava, de Maressa, profetizou contra Josafá, dizendo, Por haver feito um tratado com Acasias, o Senhor destruirá o que você fez. Assim, os navios naufragaram, e não se pôde cumprir o tratado comercial.